A Rádio 2000, localizada na cidade de Lupango, parece viver os seus piores momentos da sua história, a julgar pelos relatos da casa. Os trabalhadores estão a 166 salários e fazem pela vida para sobreviver. Cinco deles, em idade de reforma, não podem ir à casa porque a empresa nunca regularizou as contribuições junto à segurança social. É o caso de Virgílio Laje. Se nos desse a reforma, obviamente ia para casa, mas neste momento não nos deram. Temos que estar aqui a guardar a nossa reforma. Sem reforma a gente não pode fazer nada. Rita Dias, técnica de som, com mais de 20 anos de casa, é outra voz do desespero. Tem sido um martírio muito grande porque somos pais, somos mães. Temos, para além de sermos pais e mães, temos outras responsabilidades com a sociedade, pela qual não estamos a conseguir resolver. Tem sido um martírio muito grande não ter que pôr a comida na mesa a tempo e a hora para os nossos filhos. E não temos estado a conseguir também honrar com os outros compromissos que temos. Perante os gritos de socorro dos funcionários, a diretora da Rádio 2000, Maria Rosa Gonçalves, descreve um quadro financeiro sombrio da empresa que vem desde 2020 com o auge da pandemia da Covid-19. A nossa sustentabilidade provinha das igrejas. Tinha algumas igrejas que tinham aqui programas e iam pagando. Agora os fiéis estão pobres, não têm dinheiro. Eles então não têm também dinheiro para poderem pagar. Resultado, saíram cerca de seis igrejas. Isso também foi um desconforto grande para nós. Os empresários, na sua maioria, também estão com as suas empresas descapitalizadas, com problemas sérios. Então não se ponham a fazer publicidade para pagar. Rosa Gonçalves diz ter recebido garantias de uma recente visita do PCA, do grupo empresarial GFI, principal acionista da Rádio ligada a Partido No Poder, com vista a acudir inicialmente à situação salarial. Este tipo de situação, o que é que traz? Desmotivação. O que é que traz? Às vezes eu não tenho moral de chamar atenção às pessoas. Às vezes tenho ideias boas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas a falta de verba, a falta de estarmos com a situação salarial resolvida, eu não tenho moral de fazer mais. Exigir mais. Exigir mais. Não tenho moral. Devemos ser honestos em relação a isso. Mas mesmo assim estamos. Ainda ontem trabalhamos montes de horas seguidas. Fundada a 10 de setembro de 1922, após a abertura de Angola ao multiparteirismo, a Rádio 2000 já foi parceira da Foz da América do Banco, Foz da América, Tidoro Albano.